O que é o computador? Imaginem que não há limites tecnológicos. Imaginem que nós podemos fazer o que quisermos, que o poder computacional é ilimitado, que a rede é ilimitada. De que forma é que nós podemos pensar as coisas diferentes? Eu sou o José, ainda não nos conhecemos. Eu sou escultor digital, trabalho por uma empresa americana que é a QMX, que faz figuras colecionáveis. Tinha a sorte de trabalhar com aquelas maiores licenças a nível mundial, seja Marvel, DC, Disney, Pixar, Nickelodeon, Fox, Warner Brothers. Eu gostava de saber o que é que tu fazes. Então, o meu nome é Nuno Fonseca, eu criei a Sound Particles, essencialmente é uma empresa portuguesa. Nós criamos software áudio, mas 3D. Nós trabalhamos, obviamente, com o mercado de entretenimento, desde videojogos ao cinema. Por exemplo, na área de cinema, o nosso software foi utilizado em produções que vão desde o Game of Thrones, Star Wars, Dune, Frozen. Essencialmente é isso que eu faço. Então, temos aqui áreas em comum, pelo menos. Temos aqui áreas em comum, garantidamente. Então, vá. Já existe uma sinergia entre arte e tecnologia? Que exemplos destacarias e para onde caminhamos? Eu acho que, por exemplo, o design é já a representação do que é, para mim, a fusão entre o que é arte e tecnologia. Hoje em dia estamos numa fase em que as pessoas já não querem só algo que cumpra uma função. Querem algo que cumpra uma função, mas seja, ao mesmo tempo, bonito, tenham um toque especial, o destaque até socialmente das outras pessoas. E aí, para mim, entra a arte em força no sentido de criar esta distinção e de empurrar aquilo que é tecnológico com arte e design. A arte e as indústrias criativas sempre estiveram muito próximas da tecnologia. Agora, exemplos mais recentes, temos toda a área dos videojogos, que é a fusão, para mim, entre a parte criativa e a parte da tecnologia. Temos a parte, por exemplo, do cinema de animação. Por isso, eu acho que sempre que a arte e a tecnologia andam sempre um pouco de mãos dadas. Ok. Esta é a edifícia. Qual o estado das indústrias criativas em Portugal? Também estou curioso para saber a tua opinião, mas eu acho que estamos numa fase de exceções. Ou seja, existem algumas coisas, mas a exceção não são a regra. Ou seja, ao nível das indústrias criativas, por um lado, o mercado português é pequeno demais, mas o mercado global também, se calhar, é grande demais. Eu não sei, se calhar há aqui uma coisa que temos em comum, que é, ambos trabalhamos em Portugal, mas se calhar os nossos clientes não são portugueses. Eu acho que, se calhar, eu sei por mim que quando comecei há 20 anos atrás, que era impossível trabalhar desta forma, porque não havia acessos rápidos, não havia internet. Hoje é possível, como pessoa em qualquer parte do mundo, trabalhar para qualquer outro país do mundo, e é graças a isso que eu consigo trabalhar numa indústria criativa que, eu respondo eu, não existe em Portugal. O mercado em Portugal é tão hostil que qualquer projeto que se aguente um bocadinho nas pernas consegue dar o salto, porque se consegue passar aqui a barreira do mercado hostil português, acaba por dar cartas lá fora. Mas, sim, como estavas a dizer, hoje em dia é muito mais fácil ser-se global e trabalhar-se globalmente. Teve-se, então, a tecnologia e a criatividade em paridade neste campo. Exatamente. Ok. Vamos para a próxima. Como é que estas sinergias podem resolver os problemas do amanhã? Quer as indústrias criativas e a arte, quer a parte da tecnologia, acho que são duas ferramentas ao dispor da sociedade. Obviamente, a arte pode criar awareness, sensibilizar as pessoas, passar um ponto de vista, alertar para determinados problemas. A tecnologia pode ajudar a resolver problemas práticos. Às vezes a tecnologia é o suficiente para simplesmente mudar as regras do jogo e algo que era impossível passa a ser difícil ou passa a ser fácil ou até passa a ser automático. Ou seja, muitas vezes consegue mudar drasticamente as regras do jogo e dessa forma conseguir resolver problemas. E acho que se os governos, a sociedade civil, as empresas, as organizações não-governamentais olharem para a tecnologia e para as indústrias criativas como ferramentas, acho que têm muito a ganhar com tudo isso. Há uma parte muito engraçada que é o funcionamento da arte ou das indústrias criativas enquanto algo que dinamiza a tecnologia ou puxa pela tecnologia. Especificamente, a tua empresa que trabalha num software para a criação que se usa nos filmes, etc. O público gostando de ir ao cinema querendo consumir esse produto há necessidade de fazer som melhor. Ao se necessário apresentar um som melhor, vocês criam uma ferramenta que propicia, ou seja, temos a procura pela arte a puxar pelo desenvolvimento tecnológico. As pessoas na Pixar costumam muito dizer que a arte desafia a tecnologia e a tecnologia inspira a arte. E eu acho que é isso um pouco que acontece. Próxima. Qual o papel da criatividade na percepção futurista da realidade? Será que nos permite visionar novas formas e realidades que não seriam consideradas de outra forma? Quando se fala em criatividade, eu acho que há aqui duas componentes. Uma delas é que a criatividade está na gênese de quase tudo o que é evolução tecnológica. Se há uma evolução tecnológica, quer dizer que alguém teve que fazer algo de novo e diferente que nunca ninguém tinha feito, no sentido de criar aquele avanço. Ou porque não conseguia, ou porque não podia, ou porque imaginou, otimizou, criou. Para mim, isto envolveu criatividade, de alguma forma. Logo, eu acho que temos a criatividade como motor tecnológico. Em relação à sociedade de futuros, acho engraçado ir buscar, exemplo, outras artes. Por exemplo, à escrita, neste caso, eu acho que todos nós lembramos de, sei lá, livros como o 1984, o George Orwell, ou o Admirável Mundo Novo, do Aldo Huxley, ou as histórias do Júlio Verde. Nessas histórias antigas, já os próprios escritores tentavam imaginar o que é o futuro, o que vai ser. Estavam, de alguma forma, a ser visionários e futuristas. Sim. Eu lembro de há uns tempos atrás, uns anos atrás, ouvir o CEO de Autodesk a dizer que, ok, imaginem que não há limites tecnológicos. Imaginem que nós podemos fazer o que quisermos, que o poder computacional é ilimitado, que a rede é ilimitada, ok? De que forma é que nós podemos pensar as coisas diferentes? Porque, às vezes, isso dá-nos uma liberdade, especialmente, por exemplo, nós, engenheiros, muitas vezes é que começamos a fazer trade-offs muito cedo. Eu acho que, no caso aqui do 5G, o fato de nós dizermos quase que, ok, a conectividade agora é quase infinita, liberta ali uma barreira que nos permite fazer coisas muito mais interessantes. Não é especificamente com esta questão da velocidade de comunicação, que, no fundo, o que traz mais do que velocidade e este ping-pong, o sinal vem mais rápido, vem mais rápido, é, acho que, traz uma aproximação. Quando estamos a falar, por exemplo, a nível de equipas de trabalho, nós, hoje em dia, e até neste pós-pandemia, toda a gente percebeu que conseguia trabalhar em casa, mas depois, então, se calhar, vai permitir o próximo passo, que é não é só trabalhar em casa e à distância, mas é trabalharmos juntos efetivamente, que é aparecer o tempo real e eu falo, portanto, da minha área, sei lá, estou a esculpir uma peça, se eu estivesse a esculpir uma peça aqui, em barro, podíamos estar os dois simultaneamente a trabalhar na mesma peça e tinha que haver uma interação real. Se calhar, a partir de agora, vai ser possível virtualmente estar a trabalhar numa peça e ter quatro ou cinco pessoas a trabalhar em simultâneo e estamos todos a ver a atualização em simultâneo daquilo que... E o que diz a peça? Dizes de uma orquestra a ensaiar cada um em sua casa ou alguém a colaborar com uma pessoa que está do outro lado do mundo? Não, esta vertente do som é engraçada, ela está por causa, havendo pouca latência, o som, o poder, de facto, ser simultâneo para todos, não tinha pensado nisso, não, isso é muito engraçado, acho que sobretudo vai ser isso. Como é que as indústrias criativas e a tecnologia, o 5G, podem contribuir para uma sociedade mais sustentável, inclusiva e diversa? Acho que, utilizando as indústrias criativas, ou a tecnologia ou os dois juntos, acho que consegue-se resolver problemas de uma forma muito mais interessante. Te concordo? Na parte do ser inclusivo, também concordo, a partir do momento em que se passa aquela primeira barreira, que é, qualquer pessoa tem que ter um device, tem que ter um acesso, tem que ter alguma coisa para entrar neste ecossistema. A partir do momento em que se consiga, então sim, acaba por nivelar o campo a nível do conhecimento, desde que se passe aquele primeiro passo. Sim, mas eu acho que também o que se pode fazer sempre, e aí também passa muito pela tecnologia, é conseguirmos garantir que esse primeiro passo é suficientemente baixo e acessível a todos. Falando do 5G, especificamente, e da velocidade de comunicação, eu acho que tendencialmente, cada vez mais, a computação vai estar num determinado sítio e os nossos devices vão voltar a ser um bocado terminais. Quando vamos para a questão do streaming, dos jogos e tudo isso, isso já se está a passar, acho que se vai passar cada vez mais a nível de software e de outras questões, e temos devices extremamente baratos que então, se calhar, ajudam a democratização do acesso à informação. O futuro dirá, não é? Como é que o 5G pode ser um catalisador da arte e mudar a forma como vemos o mundo? Mais uma vez, é a questão de libertar obstáculos. É dizer, ok, a conectividade deixa de ser um problema. Pensem agora na arte sem o problema da conectividade. A concórdia é aquilo que falámos, é de facto aproximação por via da velocidade e se calhar a redução da necessidade tecnológica no futuro para democratizar a tecnologia. Do meu lado, foi um prazer conhecer-te um pouco melhor e se há uma vez precisar de alguma coisa do nosso lado, é isso. Sim, Nuno, obrigado pela conversa. Deu para perceber que dá para continuar mais um bocadinho, se não preciso. Tivemos de passar horas. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. 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 Obrigado.